Por que você quer desistir Justamente agora que a tua bênção A tua vitória já foi selada na agenda de Deus Você não percebeu ainda este silêncio santo É o Pai, o Filho, o Espírito Santo Trabalhando por você Deus te selou com fé de vitória Ele te ungiu por dentro e por fora Mandou um anjo guerrear por você Não tem derrota, é vencer ou vencer É ele que quebra o arco e corta a lança Da tempestade ele faz a bonança Se o inimigo quer tocar em você Ele vai ter que enfrentar o poder De Jeová, Jirê, que tudo provei De Jeová, Rafa, que vem te curar De Jeová, Nisi, nossa bandeira De Jeová, Shalom, o que te dá paz Se Jeová chamar, Deus é que está É Deus de vitória, é Deus de já E quem tocará no ungido seu Sem a permissão de Deus Deus vai guerrear e exterminar Os inimigos teus Deus te selou com fé de Deus Deus te selou com fé de Deus Deus te selou com fé de Deus Ele te ungiu por dentro e por fora Mandou um anjo guerrear por você Não tem derrota, é vencer ou vencer É ele que quebra o arco e corta a lança Da tempestade ele faz a bonança Se o inimigo quer tocar em você Ele vai ter que enfrentar o poder De Jeová, Jirei, que tudo provei De Jeová, Rafa, que vem te curar De Jeová, Nisi, nossa bandeira De Jeová, Shalom, o que te dá paz De Jeová, chamar, Deus é que está É Deus de vitória, é Deus de já De Jeová, Jirei, que tudo provei De Jeová, Rafa, que vem te curar De Jeová, Nisi, nossa bandeira De Jeová, Shalom, o que te dá paz De Jeová, chamar, Deus é que está É Deus de vitória, é Deus de já É Deus de vitória, é Deus de já De Jeová, Jirei, que vem te curar 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 De Jeová, Jirei, que vem te curar